Canal brega, exclusivo Vai, vai, vai solta tudo dentro Vai, vai, vai solta tudo dentro É só tu ficar de quarto que eu vou soca tudo dentro Eu fico de quarto e meu r ABB E tu soca tudo dentro Vai, vai, vai solta tudo dentro Vai, vai, vai solta tudo dentro Vai 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 Wesley no beat Cê ta de volta hein cachorro Vai O safada não se acanha E que aqui o barbulho é doido Zero 13 tá na pista, o bonde chegou de novo Na favela com as madame eu vou mostrar meu talento É só tu ficar de quarto que eu vou socar tudo dentro É só tu ficar de quarto que eu vou socar tudo dentro Eu fico de quarto e meu rabo e tu soca tudo dentro Vai, 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 vai socando tudo dentro Vai, 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 vai socando tudo dentro Vai, 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 vai Vai socando tudo dentro Vai, 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 vai É só tu ficar de quarto que eu vou socar tudo dentro É só tu ficar de quarto que eu vou socar tudo dentro Eu fico de quarto e meu rabo e tu soca tudo dentro Vem, 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 vem Vai soltando tudo dentro, vai, vai, vai Vai soltando tudo dentro, vai, 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 vai Vai soltando tudo dentro, vai, 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 vai Vai soltando tudo dentro, vai, 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 vai Vai soltando tudo dentro, vai, 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 vai Vai soltando tudo dentro, vai, 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 vai Vai soltando tudo dentro, vai, 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 vai Tendo vai, tendo, vai, tendo, vai Tendo vai, tendo, vai, tendo, vai Bye